Se tem um time hoje alternativo em campo, esse time mesmo que vai jogar, e o que é a opção de poupar também atletas nesse jogo? Então, é claro que a decisão passa por uma equipe, eu sou responsável, mas entendo também de todos os desgastes, alguns jogadores também com o segundo amarelo, e agora na verdade, a gente sabe da responsabilidade que nós temos com o Havaí, mas a gente também, se puder descansar para ter uma semana cheia, para nos mobilizar mais ainda, com todo o grupo final, é importante. Então, alguns jogadores também necessitam já ter no ritmo, precisam jogar, estão trabalhando bem, no caso do Luiz Otávio, do Douglas, Márcio Araújo que está voltando, Vinícius que vinha jogando, os meninos da frente ali, muito mais para Bruninho e Juninho, com o Vinícius, nos últimos dois jogos ele participou em um tempo importante. Então, como a gente nesse ano, nós usamos muito o plantel, então nada mais justo também que a gente colocar esse time lá, para a gente também ir com o tanque cheio, com o dinamismo, para o torcedor também conhecer alguns valores, que de repente não tivemos uma oportunidade para ter uma sequência, e claro, que a gente não está privilegiando e premiando, a gente está poupando no sentido de descansar os jogadores no domingo, nós temos treino amanhã e segunda-feira, para terça-feira a gente ter a nossa mobilização e passa para o Havaí primeiro, claro, mas depois o grande jogo do ano, dia 8 de abril, né, espero que as coisas aconteçam, para a gente ser feliz mais uma vez. Já pensando no dia 8 de abril, os dois gols sofridos do Figueirense, professor, teve aquele alerta, já assistiu depois esse jogo, e vai ser um jogo bem assistido na próxima semana? Claro, claro, vamos, já no fechamento já houve algum tipo de conversa, é claro que nós vamos nos aprofundar isso melhor na terça-feira, eu entendo que os dois jogos foram, os dois gols foram uma desatenção, né, nós tomamos gol de lateral e gol de escanteio, sendo que nós tínhamos muita gente na bola, né, claro que os gols que nós tomamos é, ainda assim, com muita dificuldade, né, a bola batendo no Amaral, dizendo do Jandrei, e no segundo momento o atacante vindo de trás, atacando, se bem que no segundo já tinha mexido o Amaral, já tinha mexido em algum posicionamento ali na bola, porque foram substituídos, mas mesmo assim a gente tem que ter a consciência, porque aqueles que entram, a gente passa, né, a bola parada, tá entrando em tal lugar, qual a posição que vai fazer, então eu entendo que houve um, baixamos um pouco a guarda, assim, uma desfocou ali no momento que é perigoso, então com certeza, pelas entrevistas que eu ouvi do Figueirense, eles estão falando muito desse jogo único, né, eles realmente, eles não querem mais saber do campeonato pontos corridos, tanto é que se fala o que vale agora é o jogo único dia 8, mas nós temos que estar preparados, porque nós temos que manter essa consistência, essa mentalidade de ser vencedor, que é isso que nós temos que incutir na cabeça, e ter o equilíbrio do jogo emocional, que é muito importante para a decisão. Olhando para o jogo de amanhã, para domingo, na verdade, né, Pelena, você olha para o time, como motivar os jogadores para um jogo como esse, né, e já aproveitando também, é um meio campo um pouco diferente, é um pouco mais ofensivo, na tua opinião, a gente vê o Neném, o Alan, e o ataque com três jogadores de ataque, e o Vinícius, mais uma vez, fazendo pivô ali, o centroavante, né. É, cara, o Alan está trabalhando nessa situação, né, o Kevin não vai reunir condições, né, a gente pensou no Kevin, mas não, o departamento médico vetou, então, nós também, né, nessa posição, nós temos o Márcio e o Alan, que podem nos ajudar a fazer essa função, então, em cima também da necessidade da característica da nossa equipe. Os três atacantes a gente já fez, né, muitas vezes, claro, com uma sustentação de característica diferente, mas sempre confiando, né, para essa situação. A motivação é por você estar trabalhando na chapa sem que estar motivado, independente se é um jogo de qualificação, de classificação, se é um jogo para nós somarmos a tabela, mas nós temos que ter o maior respeito, o maior comprometimento quando entrar em campo com essa camisa. Mas esse perfil desse grupo aí, assim, treina forte, eu entendo que nós temos que estar alegre para esse jogo, sabemos que enfrentar o Havaí é difícil, é um jogo também que, eu não sei se eles querem fazer já uma preparação, uma prévia para uma Copa do Brasil, que eles estão vivos, mas nós temos que ser fortes, independente se nós estamos trocando. É claro que o conjunto, o entrosamento, isso é uma coisa que vai pesar no jogo, mas vai ter que se superar com a vontade, com a oportunidade de estar começando o jogo. Professor, durante esses dias que antecedem a grande final, brindar os atletas, você como técnico, como a comissão técnica como um todo, o diretor executivo que está aqui próximo, porque muitas coisas podem surgir para desmotivar, talvez conturbar o ambiente. E já desejando um Feliz Páscoa para todos no próximo domingo. Olha, eu entendo que a nossa maior motivação é manter a nossa atitude, o trabalho da semana. Eu não vejo que, se nós colocarmos um discurso, então alguma fala aqui, que isso vai motivar o adversário. Ninguém vai desrespeitar, como a gente nunca fez isso e não vai fazer numa final. Agora, nós temos que entender que nós precisamos viver esse momento de decisão, e para viver esse momento de decisão, a gente tem que ter equilíbrio. E o equilíbrio passa pelo trabalho, pela fala, nós temos um grupo experiente, nós temos uma diretoria, que nós já falamos isso na semana que passou, já conversamos esse tipo de situação. Eu acho que a blindagem maior, nós, a gente não se expor, é uma semana que nós realmente temos que nos precaver, estar mais reservado, estar mais concentrado para o jogo, mentalizar essa decisão, que eu acho que isso é muito mais viável de qualquer tipo de fala. Mas ninguém vai vir aqui para desrespeitar. Feliz Páscoa? Ah, é da Páscoa. Até aproveitando que o Arthur está dizendo Feliz Páscoa ali. Esse é um grande reforço também que nós estamos tendo, né? O Arthur está indo conosco para Florianópolis. Esse é um garoto aí que a gente sabe que nós vamos precisar dele, que é um jogador que fez a diferença para nós no ano passado. Espero que se ele entrar no jogo, possa nos ajudar. E desejar toda a família chapecoense, toda a cidade, todos os funcionários, os atletas, que tenham uma Páscoa aí super abençoada. Hoje é um dia muito especial para todas as religiões, né? Não sei se é só para o cristianismo, mas acho que todos nós temos a nossa fé, todo mundo tenha o seu seguimento e que todos nós tenhamos paz e que a gente possa ter mais de um final de semana os dois próximos, né? Muito feliz. Assim seja. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto